Salve torcedor atleticano, bora vá comigo nas obras da Arena MRV pessoal, deixa eu sair aqui da zona da confusão Vou girar por aqui na tarde desta quarta-feira, 26 de maio de 2021 A gente vai acompanhar uma estreia nesse momento, o começo do funcionamento da grua número 3 É a primeira peça que ela vem levantando por aqui Ela que ficou aí quase uma semana em período de ajustes E agora vai levando um contraventamento por ali, aquele X enorme Que a gente já acompanhou em alguns momentos as outras gruas fazendo a instalação Começou um chuvisco agora há pouco, cerca de 5 minutos atrás, mas parou E agora a grua está virada para esse lado, então estou abaixo aqui, mas estou na rua Então vou ter que achar o melhor local para eu ficar, vou girar lá próximo da perfuratriz E aqui fica um pouco mais tranquilo para a gente mostrar Estou aqui dentro do carro, mas controlando também as ações no visual Está ali o contraventamento sendo movimentado, mas aqui fica difícil de ver com tantas estruturas ali próximas Então deixa eu passar aqui por fora E vou mostrar lá pelo outro lado Aqui embaixo tem uma bomba de concreto, mas sem betoneiro ainda Bem próximo aqui da perfuratriz, que pela manhã estava lá junto do prédio 10 E agora foi deslocada por aqui Não estou confirmando aqui Tem um guindaste por ali, então está ficando apertado para a gente chegar por aqui Então o contraventamento já chegou por lá, mas a plataforma ainda não subiu Ela já está aproximadamente na posição Aguardando a plataforma, vou ter que achar um lugar melhor aqui Hoje está realmente complicado Para a gente mostrar as ações por aqui Deixa eu abrir a janela aqui, senão ia assar aqui dentro Vai ficar um pouco mais barulho, mas realmente está muito calor Não deu para ficar com o carro fechado aqui não Então girando pelo lado de cá, deixa eu sair do alcance Da lança aqui, e aí a gente pode acompanhar A operação acontecendo por completo Então está aqui a lança estendida Com todo o seu comprimento E ali embaixo o contraventamento sendo colocado A plataforma ainda não chegou, vai demorar um tempo Então a primeira movimentação da grua Número 3 acabou acontecendo aqui em frente aos nossos olhos Foi eu acabar de chegar aqui Ela começou a se movimentar Então agora devemos acelerar a parte de montagem Principalmente aqui próximo a essa portaria Com as bases prontas ali, bem no entorno A lança vai voltar tudo A perfuratriz está fazendo seu trabalho aqui E parece que agora vai iniciar as perfurações Daquela linha de fora de pilares Naquele local Mas realmente até que eu me acostume aqui Com as dimensões dessa grua nova Que agora está em funcionamento Eu vou levar ela um certo tempo Da mesma forma que foi com as outras Por aqui, até me acostumar aqui Com os locais que ela alcança Para entender aqui De que maneira ela pode afetar os voos E as imagens Por aqui, ó Então Novidade desse fim de tarde É que a grua número 3 Começou as suas operações A maior e com maior capacidade Tanto em altura quanto em carga Também em comprimento da lança Que vai trabalhando por aqui Um outro lado que em breve Deveríamos acompanhar a concretagem É aqui a parte superior Das lajes, né? Porque a gente percebe que Fizeram a vedação aí Na data de ontem Vai levar um certo tempo Para tudo ficar Concluído por ali Depois vão espalhar aquelas telas E começar A concretagem por aqui A grua número 1 Está virada para o lado de dentro Do estádio E daqui de cima Já dá para ver A quantidade de peças Está ali no solo Guardando essa instalação Quando as gruas chegaram Eu imaginei que ia ser aquela coisa Louca aqui de montagem As gruas girando o tempo inteiro Mas acontece que A gente vem acompanhando Um intervalo muito grande Entre as operações De certa forma Poderíamos imaginar Que fosse ser um pouco mais rápido Mas aí nosso olhar leigo Por aqui mesmo E ali A laje concretada Já deve estar Próximo da conclusão Em relação à concretagem Enquanto Preparam o outro lado Para o início Dos trabalhos Embaixo aqui tem uma bomba Localizada Com a Mangote ali, né? Localizada lá nas partes Mais internas Da estrutura do prédio 3 por aqui Mas não dá para ver O que ela anda Não, está lá Não, pessoal Aqui, ó Na verdade Na verdade Agora eu vou chegar lá mais perto Não tem betoneiras por ali Mas Começaram A concretagem Da arquibancada Dos camarotes Nós rodamos, rodamos, rodamos Por aqui E agora dá para ver Mais ou menos Pelo lado de lá, ó É o máximo que está para chegar Por aqui Então Estão Descendo concreto Lá na Nas arquibancadas Do nível dos camarotes Olha lá o pessoal Espalhando lá Com a Com o sarrafo Por ali Ou o Geraldo Geraldo chegou por ali também Então é a novidade Que nós temos Para o momento Concretagem Aqui das arquibancadas Dos camarotes Sem ficar esperto Aqui com A bomba de concreto Se ela vier para cá E tu não venha Porque esse lado de cá Já foi concretado Então já temos aí Concreto nos três pavimentos O de baixo Já concluído Intermediário Começou agora Tem até uma beiradinha Que dá para ver O limite da concretagem Ali, ó O pessoal Vai passando ali Primeiro A régua Para alinhar Aquela parte superior E depois Vem com aquela máquina Alisando aquela camada Mais de cima Então a novidade De agora É que temos Concretagem Aqui na arquibancada Dos camarotes Começou a chuviscar Nesse momento Embora ele esteja com sol O tempo está meio fechado Para o ladical Tem só uma nuvem Aqui em cima Começou um chuvisco fino Aqui com o sol mesmo Acredito que não seja Um impeditivo Para as filmagens Mas eu vou encerrando Esse vídeo Por aqui Se gostaram desse vídeo Deixem um like Compartilhem E se inscrevam Em nosso canal É muito importante Para a gente continuar Gerando esse conteúdo De qualidade De atleticano Para atleticano Um grande abraço E até o próximo voo E até o próximo voo